Rádio Pão da Vida Para povo abençoado de Jesus A paz do Senhor, Deus abençoe Hoje, sábado, dia 4 de fevereiro Dia abençoado, Deus abençoe você, sua casa, sua família Paz do Senhor, minha neguinha A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, povo lindo E está chegando, pastor, já é fevereiro, pastor Dia 4 de fevereiro Já estamos dia 4 de fevereiro Sábado, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um A cada ovelhinha De perto e à distância Que Deus abençoe grandemente E um final de semana Guardado pela mão do nosso Protetor, o nosso grande O grande eu sou Que Deus abençoe grandemente Esse sábado e o final de semana Em nome de Jesus Beijo no coração de cada um Vamos falar hoje, amor, sobre a oração As armas do crente São diversas armas Mas nós temos na oração Uma arma muito poderosa O crente é fortalecido na medida que ele ora O que significa a oração na vida do crente? A oração na vida do crente é Ele conversando com Deus E a Bíblia? A Bíblia é Deus falando conosco Verdade Isso é algo muito importante, amados Nós não podemos esquecer Que esse diálogo bilateral Você e Deus Ele é importante para estreitar as relações Para nos aproximar de Deus E a oração é uma dessas coisas A oração é uma das principais formas De você desenvolver a sua fé Né? Porque na verdade Quando nós invocamos a Deus Quando nós buscamos a Deus em oração O Senhor vai estar nos dizendo Que aquilo que nós pedimos Vamos receber Veja Marcos capítulo 11 Versículo 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberão E assim sucederá Se você pedir em oração Creia que já recebeu Aleluia Ou vão receber Não é verdade? Aqui no Salmo 37 Versículo 7 O que é que diz a Palavra de Deus? Descansa no Senhor E aguarda por Ele Com paciência Não se aborreça com o sucesso Dos outros Nem com aqueles que maquinam mal Sempre prestou atenção Que a Palavra de Deus Fala muito sobre você Não se espelhar Nas pessoas que você olha Imagina que elas vivem bem Às vezes ficamos com a síndrome de Azaf Quer dizer assim Deus Como é que pode? Eu sou crente Sou teu filho Sou tua filha E não consigo ter O que essa pessoa tem Essa pessoa não vai nem à igreja Essa pessoa não se interessa Pela sua palavra Mas olha aqui o que a Palavra de Deus diz Em Provérbios 28,9 Se alguém se recusa a ouvir a lei Até suas orações serão detestáveis A Palavra está dizendo assim Se você se recusa a ouvir os preceitos Os mandamentos de Deus Até suas orações são detestáveis a Deus E outras palavras Se você não tem intimidade com Deus Não adianta nem orar Porque Deus também não vai ouvir Porque Deus não vai fazer Aquilo que seu coração deseja Lá no Salmo 73 A gente vê Azaf questionando a Deus Falando até daquelas pessoas Que possuíam as coisas Que não tem conhecimento de Deus E ele diz Meus pés quase resvalaram Ele está dizendo Quase que eu caí Mas na verdade Deus diz Ele entra aqui no templo Azaf Vem cá E quando ele entra Ele percebe que O que sentimos na presença de Deus Quem está no mundo Não pode sentir Esse amor Essa expressão máxima Receber o sacrifício de Jesus Como prova do amor de Deus por nós Não é verdade? Olha aqui Efésios capítulo 6 Versículo 18 Preste atenção Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem na oração Por todos os santos Orem no Espírito Perseverando em Deus O que é perseverar? É quando eu e você A pastora Jósonete A gente não desiste Não são as dificuldades Que vão nos afastar de Deus Não são as lutas Que vão fazer com que a gente Abandone a nossa fé Ou até mesmo a apostate dela E siga outros caminhos Nós precisamos crer Que o nosso Deus é galardoador E que Ele vai fazer muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos Como está aqui em Efésios 3.20 Aquele que é capaz de fazer infinitamente Mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o Seu poder Que atua em nós O poder de Deus está em nós O poder de Deus se manifesta Na nossa fraqueza Na nossa oração No nosso pedido Na nossa consagração É isso que a palavra está dizendo Lembra lá do capítulo 12 De 2 Coríntios Quando sou fraco Então é que sou forte Porque quando eu admito Que sou fraco Eu estou dizendo que forte é Deus Aleluia Quando eu admito que eu não posso Estou dizendo Eu não posso Mas Deus pode Aleluia Paulo estava falando Aos irmãos de Filipos E olha que palavra linda O Espírito Santo Falou através dele Em Filipenses 4.19 O meu Deus Suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com a sua gloriosa riqueza Em Cristo Jesus A riqueza de Deus é gloriosa Aleluia Aquilo que Deus nos dá Ninguém pode tomar E a riqueza mais gloriosa Que Deus tem É o Espírito Santo É isso que você Meu amado irmão Minha amada irmã Tem dentro de você O Espírito Santo Que fez Do seu corpo Do seu coração Templo e morada dele É isso que quem vive no mundo Não sabe Não entende Não vive Não vive o sobrenatural de Deus Não tem a intimidade com Deus Que nós temos Então eles não sabem O que nós sentimos Para eles é uma loucura E a palavra de Deus diz Que o Evangelho é loucura Porque só é explicado Por aqueles que realmente vive E realmente recebe isso Olha Hebreus capítulo 4 Versículo 16 Assim aproximou-nos do trono da graça Com toda confiança Afim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça Que nos ajude no momento Da necessidade A graça de Deus O perdão de Deus A graça O perdão imerecido A graça Que nos faz felizes A graça Que nos torna Filhos de Deus Abençoados por eles Cheios do Espírito Santo Quem é que pode ter isso? Será que uma pessoa Que possui muito dinheiro Ele pode ter isso? Não Não pode ter Porque ela não está à venda A graça É um favor imerecido Deus dá A quem o busca Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o coração Olha aqui Lucas 11,9 Por isso digo Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam E a porta será aberta Você prestou atenção Que na palavra de Deus Deus diz assim Vocês só vão me encontrar Se me buscar É verdade Vocês só vão me ter Se vocês ouvirem O que eu digo Veja João capítulo 15 Versículo 7 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E será concedido Olha que palavra maravilhosa Jesus falando Dizendo Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vocês Vocês pedirão o que quiserem Ele está dizendo assim Tudo o que você pedir Eu te darei Jesus Cristo disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado no fim Agora Chega a hora da gente pedir Chega a hora da nossa oração Chega a hora da gente Clamar De pedir De colocar diante de Deus Os nossos pedidos de oração Chega a hora de você Junto comigo E a pastora Jossanete Fazer a oração Desta manhã E a nossa oração É para dizer a Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Nós sabemos Do teu amor Do teu carinho Nós sabemos Deus do quanto O Senhor nos ama E nesta manhã Senhor Nós queremos pedir A tua provisão A tua providência O teu olhar Misericordioso E compreensivo Olhando para cada um De nós Deus E entendendo Paizinho A necessidade Que nós temos Do teu amor É Pai É por isso Que nós estamos aqui É por isso Que nós estamos pedindo Clamando 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 Estamos aqui Para dizer Que sem o Senhor Nada podemos fazer Estamos aqui Deus Para dizer Que precisamos Da tua mão poderosa Para o Senhor Nos socorrer Nos amparar Para nos ajudar Deus Para proteger As nossas famílias Nesta manhã Nós queremos pedir Paizinho Querido Deus Amado Que o Senhor Estenda A sua mão Santa Sobre as famílias Que nos acompanham E guarde A todos Debaixo Da tua Santa proteção Deus Deus Pai Maravilhoso Misericordioso Nada somos Nem nada Podemos fazer Sem a tua presença E o Senhor Sabe Que somos Fraquinhos Por isso Estamos aqui Pedindo a sua Benção A sua direção Nós sabemos Deus Que essa oração Vai encontrar A cada dia Pessoas Tão carentes Precisando Deus Da tua provisão Precisando Deus Da tua providência Nesse exato Momento Tem filhos E filhas Que ao ouvir Esta oração Estão em lágrimas Estão dizendo Deus Chega com providência Socorre-me Senhor Estende Estende A tua mão Santa Livra-nos Deus Dessa situação Que aflige O coração Dos teus Filhos E filhas Liberta Deus Das dores Liberta Deus Dos traumas Dos medos Liberta Deus Da ansiedade Da depressão Da tristeza Profunda Da desilusão Meu Pai Alegra Pai querido Deus amado O coração Das tuas Filhas Dos teus Filhos Gera em nossos Corações A esperança Vinda Do céu Para que teus Filhos E filhas Possam Senhor Vislumbrar Agora no olhar A tua provisão A tua providência Eu sei Paisinho querido Deus amado Que esta oração Vai encontrar Muitos corações Tristes Corações Que não estão Vendo Senhor Além das sombras Além das lágrimas Mas Senhor Tem misericórdia Atende a nossa oração E socorre o teu povo Com grande poder e glória A tua palavra diz Que aqueles que te amam Renovarão suas forças Nesta manhã Deus Renova as forças Do teu povo Nesta hora Em que teus Filhos e filhas Estão ouvindo esta oração Nós pedimos Reforça Pai querido Enche de esperança O coração Do teu povo Porque a tua palavra Nos consola Tu és O nosso refúgio A nossa fortaleza Socorro bem presente Na angústia Por isso não temeremos Ainda que a terra Se mude Ainda que os montes Se mudem Ainda que o mar Seja bravio Ah Senhor A palavra que diz Que o Senhor Habita na morada Do nosso coração Que o Senhor Acalma as tempestades Que o Senhor Socorre o teu povo Que o Senhor Restaura a família Restaura os casamentos Restitui aquilo Que foi perdido Então Deus Restitui os sonhos Dos teus filhos E filhas Coloca a tua mão Mais um final De semana Chegando E muitos passaram Esta semana inteira Lutando Paisinho E não encontraram Solução Para os seus problemas Para a sua saúde Para as suas dificuldades Famílias Pai Que precisam Do pão na mesa Que precisam Senhor Do teu poder glorioso Tua mão poderosa Estendida Sobre a família Abençoando o Senhor Não deixa Paisinho Faltar o pão De cada dia Não deixa Faltar Pai A tua presença Não deixa Não deixa O pai de família Desempregado A mãe de família Desempregado Abre as portas Deus Abre as portas Para socorrer O teu povo Abençoa Pai querido Deus amado Todos que estão Precisando agora De ouvir Senhor A tua voz Fala O coração E enche De esperança Os desesperançados Enche De alegrias Tristes Gera no coração Senhor A certeza Que tu és O Deus Que abençoa És o Deus Que estás No controle E resolve Todas as coisas E que tudo Meu pai Seja para a glória Do teu santo nome Amém Paisinho Amém 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 igreja Glória a Deus Queridos Bom sábado Inscreva-se aqui No canal Por favor Inscreva-se Dê o seu joinha Compartilhe Marque o sininho Tá bom Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão a Deus Pela sua vida Nós amamos vocês Em Cristo Jesus Beijo Beijo no coração Fica na paz Hoje não tem o pastor Gabriel Batla É porque é sábado Mas daqui a pouco Tem o pastor Chico Chagas A pastora Ângela Berti E o culto No seu ar Daqui a pouco Vamos continuar Adorando Fica na paz Deus abençoe Amém O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo